Vou tentar fazer uma coisa pessoal, vou tentar pedir Eu quero coisas E porque é que eu quero coisas? Para não atacar, né? Titânio, olha só, ficam todos contentes que eu peço titânio Como é que é possível? Eu estou a pedir Ah não, não, eu estou a dar Óbvio que eles estão contentes, né? Mas eu vou pedir Aquela cidade lá embaixo é muito grande pessoal Estamos em guerra com os Osman Vamos a ver o que é que isso vai dar, né? Search Ah, é uma daquelas tais quests, né? Este exército vai avançar juntamente Juntamente com nada, né? É das duas vezes que este vai avançar com este, mas ok Onde é que anda o outro? 150 dust é bom Mas nós temos Um exército aqui Olá pessoal, seja bem-visa mais um episódio de Endless Legend Vamos continuar aqui Aquilo que estava a ser o massacre dos Osman no último episódio Pessoal, nós estamos a encurralá-los completamente Eles... Nós declarámos guerra e a sério Isto está perto, perto, perto do fim Eles não têm hipótese contra nós, pessoal A não ser que haja aqui uma réstia de algum exército No fim do... Do... Do império Porque é normal, não é? Estas cidades serem muito mais evoluídas Que as outras cá da frente Porque eles foram-se expandindo de cá para lá, né? É normal Ah... Mas vamos ver Valdeia é uma cidade nova deles Exatamente Empire Mint aqui O ciclo de Blood Extractor tem aqui Então... Fish? Não O ciclo de Blood Extractor Exatamente O ciclo de Blood Extractor tem aqui E Sodeltan também Empire Mint, então Dust Refinery Less Silk Também aqui o... Blood Crystal, exatamente Adamantian Também tem aqui para... Opa, tem aqui muita coisa, amigos Bem Que... Terreno lindo Olhem só Que terreno bom, a sério Pesquisas Que próxima pesquisa é que eu poderei fazer Algo que tenha a ver se calhar com isto Exatamente Dois Army Slots, exatamente Mais dois Isso é bom Glory of the Empire Construído Isto não é nada, isto não é nada, isto não é nada Vamos então, pessoal Estou com a pica toda para matar estes gajos hoje E dois Oh, seis Aqui está, seis Começa a ver já Já vai marchar para baixo, né Vamos ver aqui o nosso exército Se pode já vir por aqui Já começar a ver aqui Mas já temos ali Uma cidade bem apetechada Nós temos doze unidades, pessoal Doze Ok Vamos atacar 26 unidades muito fracas, a sério Eu vou dar um manual Vou lutar eu, mas isto vai ser um massacre É autêntico Apesar de que eles têm magias e tudo mais Essas merdas Ok, Draclings Então Ok, deployment Não Ah, ok Já percebi Só podem ir para as zonas vermelhas Para aqui Não precisas fazer alguma coisa para aqui Mas ok Tu vais ficar atrás Na boa Para aqui Temos aqui mais exércitos para chegar Warcrunch Também Exatamente Ready Não, 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 não Agora sim Nós vamos cercar aqui o povão Tal Aqui Aqui Tu Aqui Aqui Não Aqui Aqui Exatamente Exatamente Tu Tu aqui Tu aqui Tu aqui Orc Vai atacar aqui direto Aí tem mais gente A chegar Mais Draclings A chegar Que eu nem sequer vou dar Vou dar Vou dar ordem Eles vão atacar Conforme eles queiram Bem Exatamente Vou acercar Vou acercarmos bem Aqui Boa Viram só E depois Atacar ali Ou atacar aqui É melhor Exatamente Launch Está aqui tudo muito Atafolhado Não vale a pena estar a mexer em ninguém Porque ninguém vai conseguir lá chegar Né Boa Conseguimos eliminar ali Bem Entramos Dividimos aqui o exército Elas vão atacar Mas como muito pouco ao nosso exército pessoal Como muito pouco Bem Temos muitas unidades aqui Estão assaltados a folhar aqui todos Boa E é Matámos Eliminámos aqui Não dá nada Isso não dá nada Não 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 Calma Vocês Vem para cá Atacam aqui Vocês Vem para cá Atacam aqui Dividir isto Senão Esse povo fica todo no mesmo sítio Vocês Vem para cá Atacam aqui Aqui Não Vocês vêm para cá Atacam aqui Ah Vocês vêm para cá Atacam aqui Exatamente Vocês vêm para cá Atacam aqui Exato Tudo o resto do povão vai atacar ali Provavelmente vão morrer a mais já Exatamente Morreram já Vai tudo atacar aquele Não conseguiram chegar lá Acho que conseguiram este Boa Boa Bem Quase que era a machadada final Vai ser agora Yeah Pessoal Tomámos a cidade Sem hipótese A sério Não Não é hipótese Eu não tenho hipótese com a gente Vamos lá ver Continuar na avançada A nossa Caminhada Triunfante Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui Mitraide Bom Bom apanhar estas coisas Por enquanto Vamos avançar aqui Com o nosso herói também Iperium Bom Estamos a apanhar coisas boas E aqui está Variants Foi apanhado agora Ihhh Credo Ok Empire Mint Estou longe daquela Nursery Já podemos fazer Não percebo para que é agora Mas ok Public Library Aqui Glory of the Empire Vamos ver se a gente tem algum boost Para fazermos Fazer tudo o que nós tivermos Tudo vai nos ajudar agora Nesta reta final Pessoal Nós estamos realmente a acabar com eles Não dá hipótese Sério Somos muito fortes Attack and Archive Yeah Pessoal Yes 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 Pessoal Então ganhámos por supremacia Ganhámos por supremacia Pessoal Nós temos mais terrenos Com o adversário Larga escala Mais terrenos Com o adversário Pessoal Que cena Ganhámos por supremacia Nem sequer 10 minutos de vídeo Fez Score screen Olhem só Overall score Completamente lá na frente Militar Completamente lá em cima Expansão População Mais research Mais food Mais indústria Mais dust Mais ciência Mais influência Mais Oi Menos Empire Approvals Normal não é? Normal eu Andei a gaga com toda a gente Diplomacia Conseguiram ser melhores que eu Em quests Eu nem sequer me concentrei Nas quests Bom pessoal Espero que vocês tenham curtido Este jogo é muito show A sério Eu não meto de parte Uma segunda temporada dele Com sei lá Seis impérios Algo assim Há uma coisa bem Bem atafolhada Bem O povo todo A tentar fazer Conspirações com os outros Fazer assim Aquelas políticas loucas Mas é isso pessoal Joguem Glass Legend Se puderem Se conseguirem O jogo é fantástico A sério Porque Não é nada daquilo do que parece Ao princípio é bastante complicado Mas depois é fantástico A sério 100% recomendado Esta foi mais uma série Acabada no canal Espero que vocês tenham curtido Abraço Eu fui